Hello! Alô, amigos! Budismo Pop Rises Again! Vocês sabiam que existem quase 4 mil tipos de budismo espalhados pelo mundo? Sabiam? Desce a vinheta aí, brother! Aqui estamos, Budismo Pop, dando sequência na nossa famosa microsérie Agora, sobre Budismo para principiantes, dando sequência Esse tema é interessante porque por quase 4 mil tipos de budismo Eu escolhi esse, que nós chamamos de verdadeiro budismo Como eu expliquei para vocês, verdadeiro budismo por quê? Porque, como eu lhes disse antes no outro programinha Budismo está sempre podendo ser acionado e conectado com as ciências naturais e com as ciências do homem Agora, é interessante, né? Esse budismo que a gente pratica É o budismo da Soka Gakkai, da BSGI, Namio Horenge Kyo Verdadeiro budismo, do Buda original, Netiren Daishone Não falamos pela BSGI, não falamos pela SGI, tá? Somos membros quadros e associados Eu, particularmente, quando encontrei esse budismo Eu deveria dizer a verdade, ele é que me encontrou Porque a pessoa que me ensinou a lei de Namio Horenge Kyo Ela não era budista, ela não praticava budismo Ela recitava Namio Horenge Kyo Porque alguém havia ensinado para ela E quando eu tomei conhecimento Eu era absolutamente leigo Eu não sabia absolutamente nada sobre esse assunto Eu conhecia praticamente nada sobre budismo E a experiência empírica Porque tudo que era possível fazer Era recitar Namio Horenge Kyo Lançando um objetivo E procurando estabelecer uma meta de dias Para que esse objetivo se desse Foi o que essa moça me ensinou Essa senhora me ensinou Ângela, querida Ângela E eu fiz Eu fiz porque Ela tinha tentado falar comigo Sobre várias religiões Enquanto tivemos essa conversa maravilhosa E eu refutei todas Quando ela me apresentou Namio Horenge Kyo Eu não conhecia Ela falou para eu fazer Curioso, como sempre Eu fui fazer E as experiências empíricas De recitar Namio Horenge Kyo Fazer um objetivo Lançar um tempo Para esse objetivo se realizar E recitar Namio Horenge Kyo Com essa intenção Começou a acontecer Os objetivos iam sendo atingidos E à medida que as coisas começaram a se movimentar Daqui a algum tempo Um pouco de tempo de prática E com algumas coisas acontecendo Com uma velocidade Eu comecei a me questionar Que tipo de energia eu estava movendo Enquanto recitava Namio Horenge Kyo E o encaminhamento dessa busca Uma busca que eu sempre carreguei comigo Muito sincero Da realidade no meu entorno Para que eu pudesse ser um ser humano melhor E aproveitar melhor a minha vida Começou a se realizar a partir dessa experiência Recitar Namio Horenge Kyo Me levou a conhecer pessoas Que sabiam o que era esse Budismo Porque a minha amiga no início não sabia Nossa querida Dona Ângela E obviamente Que a experiência De tomar conhecimento Com essa realidade Budista O verdadeiro Budismo De Nichiren Dachoni Da Soka Gakkai Se deu de maneira absolutamente aleatória Porque estava eu conversando Com um amigo muito querido Nosso querido Dalai Barros Brother E o irmão dele Que era praticante de Budismo Nem ele era O irmão dele E a cunhada dele Praticavam Budismo E eu não lidava muito bem com eles Porque era um casal levemente problemático Mas estávamos lavando o carro Na mesma calçada E enquanto a gente ouvia Led Zeppelin aqui nesse carro Eles lavavam o carro deles ao lado Na hora que meu amigo parou Para trocar a fita Gente, era a fita Até era toca-fita Não conta para ninguém não E eu continuei falando com ele Sobre a minha experiência Com o Namio Horenge Kyo E eu mencionei para ele Que o Namio Horenge Kyo Pertencia a uma seita japonesa E eu falei o nome dessa seita Essa senhora Que eu tinha contato Mas eu não chegava muito próximo Porque ela era uma pessoa muito explosiva Ela simplesmente enfiou a cabeça Pela janela do carro que a gente estava E falou para mim o seguinte Isso aí não é dessa seita religiosa não Isso aí Namio Horenge Kyo É o verdadeiro Budismo De Nichiren Dachoni Da Soka Gakai E chamou o marido dela Irmão do meu brother André O Sérgio Para me explicar o que era O Sérgio falou para mim o seguinte Olha Esse Budismo De Namio Horenge Kyo O verdadeiro Budismo De Nichiren Dachoni É propagado aqui no Brasil Pela Soka Gakai Se você vier até a minha casa Eu vou te ensinar Sobre o Budismo E sobre o Sutra do Lotus E me deu o endereço E me deu o endereço dele Galera Me deu o endereço dele Eu peguei o endereço dele E duas semanas depois Eu estava chegando na casa dele Galera A casa dele Esse lugar aqui Que vocês estão vendo Foi aqui que eu vim Sacou? E quando eu abri a porta Que está aqui à minha direita Que a senhora dele Veio atender E abriu a porta para mim Quando eu dei de cara Com a porta aberta Eu vi um móvel Como esse aqui Dessa altura Dessa cor E meu amigo aqui Sentado diante do móvel Recitando o Namio Horenge Kyo Do ângulo que eu estava Eu não conseguia ver o Budonzo Eu tive que circular E ficar na janela Que é logo em frente aqui E de lá eu pude ver O pergaminho Fiquei olhando Fiz caramba O cara está falando Com um papel Com coisas escritas em japonês Isso é exótico Eu acho que eu nunca Vou conseguir fazer isso Isso foi em outubro De 1984 Agora em 2024 Estaremos comemorando 40 anos Estamos aqui E eu entendi O que era a lei mística E entendi O mecanismo De praticar Uma filosofia Que através Do tempo Através de todas As circunstâncias Apesar de toda A sua mutação Porque são quase 4 mil tipos Como eu disse Me permitiu encontrar Aquele Que é mais Adequado Para a minha vida O Budismo Que permite Que as ciências naturais E do homem Também possa entrar Na sala Onde você pratica A tua religião Agora Quando você pensa Na diversidade Você fica sabendo Quando você começa A estudar No seguinte Sakyamuni Produziu O conhecimento Budista Dos 30 Aos 80 Anos Nos primeiros 42 anos Ele produziu A massa De conhecimento Budistas Que é toda Conhecida hoje Como Budismo Provisório Budismo Do pequeno Veículo Hinayana Cujo objetivo Era purificar-se Até atingir O Nirvana Depois Você acabava Com o desejo De beber água De comer Você estava puro E aí você fazia o que Sem comer Sem beber água Nirvana Você morre Aos 72 anos Portanto 8 anos Antes do seu próprio Nirvana Sakyamuni Descarta Tudo que ele havia Ensinado Nesses 42 anos Para apresentar O Sutra do Lótus E sai o Hinayana Pequeno veículo E entra o Mahayana Grande veículo Em vez de você Se purificar Para morrer Desejos mundanos Sua iluminação Isso muda tudo Porque os desejos Eram tidos como a mãe De todos os dramas E agora não Desejos mundanos Sua iluminação Por que? Se tiver o desejo Correto Se praticar De maneira correta Você vai conseguir Simplesmente realizar Na medida em que Você está vivendo Isso é legal Da gente saber Desejos mundanos Sua iluminação Porque você tem Que desejar sim Mas deve desejar Com ética e responsabilidade Sabe aquele carro Que você deseja comprar Que vai ser muito bom Para melhorar Sua condição de vida Sabe aquela casa Que você deseja obter Pois é A gente vai falar Sobre isso Porque isso São outras histórias A gente se liga Cuidado com a escuridão O que você deseja comprar E o que você deseja comprar O que você deseja comprar E o que você deseja comprar É isso Obrigado.